Na hora de pagar o IPVA do veículo, todo cuidado é pouco para não cair em golpe. Cuidado, cuidado, você vai digitar no computador www.detran.gov.br. Se você colocar no site de busca, você pode cair numa página falsa e pode ter o prejuízo. Uma vítima ficou no prejuízo porque fez o pagamento via Pix no site errado. Nem Pix o Detran de Goiás está recebendo ainda, mas essa página falsa já está pedindo dinheiro no Pix. Patrícia Piaça mostra para você. A vítima prefere não mostrar o rosto, mas nos contou como caiu no golpe do IPVA. Pelo celular, o designer gráfico digitou a palavra Detran. Automaticamente foi direcionado para uma página falsa. Eu entrei no site e lá tinha o local para colocar o Renavan, minha placa eu coloquei e ele já gerou um valor para mim. E logo abaixo tinha um texto falando que pagaria por Pix, o IPVA pelo Pix e teria um desconto. Ele também contou que o valor cobrado era compatível com o valor real do IPVA do veículo dele e que fez o pagamento por Pix, um prejuízo de R$ 1.800. Ainda achei estranho, assim, alguma coisa, não sei o que eu achei estranho, mas eu fiquei meio ressabiado. Visual ali do site? É, e no banco não aparecia Detran, né? Mas não aparecia nome de ninguém. Então, se aparecesse o nome, algum nome, eu teria, né? Mas como não aparecia nome, eu ainda fiquei em dúvida. O Detran alerta que é preciso ficar atento ao nome correto do site, que é www.detran.gov.br. Na dúvida, não faça o pagamento e ligue no telefone 154, que é a central de atendimento do órgão de trânsito que funciona 24 horas por dia. Uma outra informação é que o pagamento do IPVA não é feito por meio do Pix. Se você não está transferindo para a Secretaria de Economia, se tiver o nome de uma pessoa física ou qualquer outra pessoa jurídica, você está transferindo devidamente. Então é muito cuidado. Se você vai fazer o Pix, se você abriu o Pix e tem um nome diferente, cuidado, né? O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil, mas a vítima procurou o Detran e o banco do qual é cliente para denunciar o golpe. Eles falaram que poderiam bloquear essa conta e se tivesse o dinheiro lá, poderiam me ressarcir em 10 dias. Então estou esperando, né? Para não andar com o documento vencido, o designer fez o pagamento do IPVA, dessa vez no site certo, mas ficou com as contas no vermelho. Para ele, restou a lição. Apesar da pessoa estar mal intencionada, tem uma parte que eu me sinto, assim, que eu poderia ter sido mais atento. O site mesmo tem algumas características que são meio estranhas, assim. Eu acho que é isso, mais atenção mesmo. A dica que eu dou, gente, evite sites de busca. Coloca o nome lá, eu quero saber o site de tal empresa. Aí você põe lá. Muitas vezes, os bandidos, eles copiam, né, as mesmas informações, as fotos, copiam o site original, muda uma letrinha, né, é .com.br, ele tira o BR, tem .gol.gov, ele tira lá o GO, ele faz alguma coisa, assim, para ficar muito parecido com o site original. E aí, ele cria uma situação lá para você pagar e acabar perdendo o dinheiro. Então, fica atento aí.